Salve rapaziada do Mil Grau, hoje eu vou vir falar aqui pra vocês sobre o imprevisto que aconteceu na gravação do meu último vídeo Que quase que eu caí, mano Foi um imprevisto aí, mano, que não é de se acontecer, né, velho? Não é normal, tem que dar mais atenção e controlar mais a nave Só porque imprevisto acontece mesmo, velho Muita gente não posta, outros postam Tem gente que não posta porque não quer Outros tem, tipo, vergonha E eu tô postando pra, tipo, que sirva de experiência, entendeu? Eu aprendo com meus erros E espero que vocês aprendam vendo meus erros também, entendeu? Pra que não aconteça com vocês Esse pedaço do vídeo que eu quase caí no grau Eu não coloquei no vídeo anterior, mas eu vou colocar nesse aqui, ó Pra nós prestar bem atenção nele, velho E analisar bem pra ver onde é que eu errei E eu já vi ele diversas vezes, velho E eu vou passar minha visão pra vocês E vocês comentam de vocês também aqui nos comentários Pra nós sempre estar trocando experiência, velho E nós ir aprendendo, tipo, um com o erro do outro Ou com dicas, saca? Pra nós sempre estar evoluindo aí E vocês deixem seu comentário, prestem bem atenção no vídeo E antes disso, já deixa o like aqui, ó No início do vídeo, pra não esquecer Se inscreva no canal e ative o sino Pra não perder nada O pedaço do vídeo vai passar agora pra vocês Preste bem atenção Deixa seu comentário Que depois eu vou passar aí, ó Minha opinião pra vocês E aí Amém. Salvei, rapaziada, mil graus. 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 Ainda bem que, tipo, eu fui ligeiro no freio e ela virou pra frente, saca? Porque se tivesse passado do grau, mano... O netão cair em cima do magrela, ave maria. O que eu deveria ter feito certo de acordo com esse vídeo que eu vi, mano. Porque eu vi esse vídeo várias vezes pra ver aonde que eu posso melhorar, entendeu? O que que eu não posso fazer na moto e o que que eu não posso errar, mano. Porque essas motos não permitem erro. Tudo é caro. E o que eu acho que eu deveria ter feito certo, véi. Eu deveria ter dado atenção a mais no controle de embreagem, véi. Porque isso, embreagem, freio e acelerador, mano. Tem que tá, tipo, tudo em sintonia, saca, véi? Então eu tinha que ter prestado atenção no giro do motor, no controle de embreagem ali, ó. Pra ter dado tudo certo, entendeu? Porque isso aí, véi, é foda. Pode mandar o cara pro chão. Eu já vi esse vídeo diversas vezes, mano. Espero que vocês vejam também. Pra, tipo, que não aconteça com vocês esse erro aí, saca? É melhor vocês aprenderem com o meu erro do que aprender com o erro de vocês, mano. Então veja o vídeo aí, ó. Dá uma atenção. Treina, véi. E que dê tudo certo aí. Pode pá. Gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreva e ativa o sino pra sempre tá chegando as notificações aí pra você, ó. Dos vídeos chave, mano. E as fotos aí no Instagram. No primeiro link aqui na descrição, ó. Que é o .mil grau. Lá só tem foto chave. Pode pá. Tamo junto. Um salvão pra geral. E é nóis que voa. Até aí.